Eu sou o Rio Ipanema, eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema, eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Meu povo lindo, amado, eu venho pedir perdão Por esse grande estrago em quase toda a região Desculpa por tudo isso, só tenho a lamentar Pois esse é o meu caminho, eu só queria passar Eu sou o Rio Ipanema, eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Itaipá, com as velas em Pernambuco causei Alagoas, com o sul das trincheiras, minha santa lisa Batalha, batalha a última cidade, causei estrago por lá Mas peço que me perdoem, eu só queria passar Eu sou o Rio Ipanema, eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Eu sei que eu destruí Eu sei que eu destruí, muitos meios materiais Porque a minha chegada, ela é ligeira Eu sou o Rio Ipanema, eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Agora dou um conselho a todos os ribeirinhos Não fechem minha passagem, peço a todos com carinho Meu caminho Deus criou, pra mim correr para o mar Então escuta o que eu digo, eu só preciso passar Eu sou o Rio Ipanema, eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui E aí Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema, meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema, que é um Covid-19